Esse suplemento trata doenças como diabetes, cancro, AVC, hemoroide, problemas de fígado, pulmões, para quem tem enxaqueca, problemas de coluna, para quem tem problemas de pele, acne, ajuda. Melhora a circulação sanguínea, anemia, gastrite, sonosite, infertilidade, infertilidade masculina e feminina. Para quem nunca teve filho, está aqui esse suplemento, vai ajudar a engravidar. Para quem já teve filho, ficou muito tempo, 8, 10 anos e não está conseguindo engravidar, está aqui este suplemento, este suplemento, a G-sera. A G-sera é um suplemento feito na base de troncos de fruta, suplemento 100% natural, sem efeitos colaterais. Este suplemento que eu estou aqui a pegar, eu estou a pegar saúde nas mãos. Previne e trata mais de 130 doenças, estou a repetir, previne e trata. Para quem não tem, pode tomar para fortificar as células de imunidade. Para quem tem a doença, esse suplemento trata. Saúde em primeiro lugar, e saúde não tem preço. Olha que rejuvenesce, e também trata problemas de pele, acne. Venha comprar, há de ver diferença a acontecer na sua vida, na sua saúde. Venâncio Mondlani, conhecido como VM7, iniciou uma marcha em Nampula para protestar contra os resultados das eleições presidenciais, que ele considera fraudulentos. A marcha contou com a participação massiva de seus apoiadores, que se uniram à causa para exigir transparência e justiça no processo eleitoral. VM7 criticou abertamente as irregularidades que teriam ocorrido durante a contagem dos votos, afirmando que o verdadeiro desejo do povo moçambicano está sendo ignorado. Durante o evento, Mondlani destacou que está em uma luta pelo respeito à democracia e pelos direitos de todos os cidadãos de Moçambique. A marcha ganhou grande repercussão em Nampula, atraindo a atenção da mídia e das redes sociais. Muitos apoiadores de Mondlani se mobilizaram em solidariedade, enquanto a marcha pacífica segue como um símbolo da resistência contra o que é visto como manipulação dos resultados eleitorais. Muitos apoiadores de Mondlani Muitos apoiadores de Mondlani beijar 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 a ca barulha O que é isso? 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 O que é isso?